Música Fez o corte no meio de campo ali o Gabriel Música Vem o chute de longe Olha só a pancada de longe É perigoso hein Pega bem na bola o Gabriel Música 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 Olha o Gabriel Apelte hein Garoto ainda 17 anos de bola Música Gabriel Apelte sempre na bola mais um bizarro Música 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 Música